Novamente, se você quiser todo esse material, acompanhe e se inscreva nesse canal. Pelo amor de Deus, nos ajude a completar mais de 2 milhões de inscritos. Capítulo 9. Circunferência e Círculo. Conceituação. Consideramos uma abertura de compasso, tal que a distância entre a ponta do grafite e a ponta seca seja de 5 centímetros, fixado na ponta seca de um ponto C da folha do caderno. Desenhei uma linha com a ponta de grafite, fazendo-a girar em volta completa em torno do ponto C. Estamos marcando todos os pontos da folha que distam 5 centímetros em C. Essa linha é chamada de circunferência de centro C e raio 5. Ângulo de circunferência. Ângulo central de uma circunferência. Perímetro da circunferência. Perímetro da circunferência. Cálculos diários.